E pra gente se encontrar de novo E pra valer a pena vai deixar acontecer Sem medo de doer Esquece o que passou, passou e vem, meu bem Ficar comigo, a gente já brigou demais Por tanta coisa Quer saber, a saudade bateu Quer saber, comecei a lembrar Tô querendo ficar com você Tô querendo te amar Então diz que vai voltar amanhã Que é minha fã e não vive sem mim Diz que não vai mais embora Que a nossa história não chegou ao fim Diz que vai voltar amanhã Que sempre me amou e nunca me esqueceu Diz pra mim que vai ficar e a gente se ama E pra gente se encontrar de novo E pra valer a pena vai deixar acontecer Sem medo de doer Esquece o que passou, passou e vem, meu bem Ficar comigo, a gente já brigou demais Por tanta coisa Quer saber, a saudade bateu Quer saber, comecei a lembrar Tô querendo ficar com você Tô querendo te amar Então diz que vai voltar amanhã Que é minha fã e não vive sem mim Diz que não vai mais embora Diz que não vai mais embora E a nossa história não chegou ao fim Diz que vai voltar amanhã Que sempre me amou e nunca me esqueceu Diz pra mim que vai ficar e a gente se ama Então diz que vai voltar amanhã Então diz que vai voltar amanhã Que é minha fã e não vive sem mim Diz que não vai mais embora Que a nossa história não chegou ao fim Diz que vai voltar amanhã Que sempre me amou e nunca me esqueceu Diz pra mim que vai ficar e a gente se ama Diz pra mim que vai ficar e a gente se ama E a gente se ama Fala por quantas vezes você fica Eu preparo um café, eu preparo uma vida Decida de uma vez se você vai ou fica Fala se por uma noite ou pra vida inteira Se eu sou um caso sério ou uma brincadeira Por mais que dou em mim abra seu coração Se fui apenas só mais um ou o protagonista Confesso que às vezes fui um egoísta Mas não justifica a gente terminar E por que foi embora? Deixou meu coração aqui em maus bucados Agora tô no bar ouvindo o Reginaldo Contando a nossa história E o garçom já chorou e pagou outra dose Porque se foi embora eu te perdi de vista Já tô em outro bar ouvindo amado Batista E o garçom também chorou E nem os 10% cobrou Se fui apenas só mais um ou o protagonista Confesso que às vezes fui um egoísta Mas não justifica a gente terminar E por que foi embora? Deixou meu coração aqui em maus bucados Agora tô no bar ouvindo o Reginaldo Contando a nossa história E o garçom já chorou e pagou outra dose E fala Porque se foi embora eu te perdi de vista Já tô em outro bar ouvindo amado Batista E o garçom também chorou E nem os 10% cobrou E por que foi embora? Deixou meu coração aqui em maus bucados Agora tô no bar ouvindo o Reginaldo Contando a nossa história E o garçom já chorou e pagou outra dose E fala Porque se foi embora eu te perdi de vista Já tô em outro bar ouvindo amado Batista E o garçom também chorou E nem os 10% cobrou E o garçom já chorou É o garçom já chorou E o garçom já chorou Um minuto pra falar Eu não sei qual de nós dois Vai conseguir explicar O que é que vem depois Tem segundos de você Eu não vou me controlar Tem segundos pra perder A cabeça e te beijar E eu que jurei nunca te ver de novo Olha eu aqui apaixonado e bobo E eu queria Que o tempo parasse na hora do beijo da gente Pra viver naquelas loucuras de adolescentes E seja até o todo o tempo que durar E eu queria Lá dar tudo agora pra poder ficar com você O que a gente viveu à distância não vai desfazer Não vai desfazer O que eu sinto por você Um minuto pra falar Eu não sei qual de nós dois Vai conseguir explicar O que é que vem depois Dez segundos de você Eu não vou me controlar Três segundos pra perder a cabeça e te beijar E eu que jurei E eu que jurei nunca te ver de novo Olha eu aqui O que eu sinto por você O que a gente viveu à distância não vai desfazer Te levar café na cama E um beijo de sobremesa E dizer Que eu tenho o tempo todo Só para você E que a gente não precisa Estar perto pra saber Que a cada reencontro é diferente É uma nova vontade louca de te querer Mais e mais Mais e mais e mais E não importa quanto tempo vai passar Eu sempre vou querer Mais e mais me faz Muito feliz e com você Eu sempre vou querer Mais e mais e mais E não importa quanto tempo vai passar Eu sempre vou querer Mais e mais me faz Muito feliz e com você Eu sempre vou querer Mais Tava pensando em te ligar Fazer uma surpresa Tava pensando em te encontrar Em qualquer lugar que seja Te levar café na cama E um beijo de sobremesa E dizer Que eu tenho o tempo todo Só para você E que a gente não precisa Estar perto pra saber Que a cada reencontro é diferente É uma nova vontade louca de te querer Mais e mais e mais E não importa quanto tempo vai passar Mais e mais me faz Muito feliz e com você Eu sempre vou querer Mais e mais e mais E não importa quanto tempo vai passar Eu sempre vou querer Mais e mais e mais Mais e mais E mais e mais Mais e mais Mais e mais Quanto tempo faz Que eu espero uma resposta Uma saída E só você chegar Mudou o rumo da minha vida Entrou sem avisa e bagunçou meu coração E eu até que tava acostumado a ver tudo diferente Mas o amor quando pega a gente Não dá pra dizer não Não queria que fosse amor Mas o meu coração não deixou Não queria que fosse amor Não queria que fosse amor Mas quem é que nunca apaixonou É amor É amor É amor Não queria que fosse amor Não queria que fosse amor Mas quem é que nunca apaixonou? Queria que fosse amor Quando tiver sozinha na sala E uma cena boba de novela te fizer lembrar E quando for madrugada E o vento na janela te tocando vai arrebiar E de manhãzinha quando o sol tocar seu rosto Você sentir o gosto do café Vai descer a escada sem entender nada Vai lembrar daquele nosso beijo gostoso Vai me querer de novo Eu te avisei Que se fosse não ia voltar Mas você não quis acreditar Duvidou do amor de verdade Eu te avisei Pra não brincar com meu coração Quantas vezes te pedi que não Foi teimosia, foi maldade Isso tudo é só saudade Quando tiver sozinha na sala E uma cena boba de novela te fizer lembrar E quando for madrugada Eu vendo na janela te tocando vai arrebiar E de manhãzinha quando o sol tocar seu rosto E você sentir o gosto do café Vai descer a escada sem entender nada Vai lembrar daquele nosso beijo gostoso Vai me querer de novo Eu te avisei Que se fosse não ia voltar Mas você não quis acreditar Duvidou do amor de verdade Eu te avisei Pra não brincar com meu coração Quantas vezes te pedi que não Foi teimosia, foi maldade Isso tudo é só saudade Isso tudo é só saudade Parece que foi ontem que a gente se conheceu Me lembro exatamente o dia, hora e o lugar Ninguém acreditava nessa história de amor O tempo passou Eu tenho tanto pra contar Se precisasse eu faria tudo de novo Quando estou ao seu lado eu vivo o sonho real Tudo que eu conquistei com você não tem preço Porque Deus me Ninguém pode separar Eu quero mais, mais, dez anos de amor Eu quero mais, mais, dez anos com você Eu quero mais, mais, dez anos de paixão Dez anos no seu coração Eu quero mais, mais, dez anos de amor Eu quero mais, mais, dez anos com você Eu quero mais, mais, dez anos de paixão Dez anos no seu coração Eu quero mais, 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 dez anos com você Não tem preço, porque Deus uniu Ninguém pode separar Eu quero mais, mais, dez anos de amor Eu quero mais, mais, dez anos com você Eu quero mais, mais, dez anos de paixão Dez anos no seu coração Eu quero mais, mais, dez anos de amor Eu quero mais, mais, dez anos com você Eu quero mais, mais, dez anos de paixão Dez anos no seu coração Eu quero mais Eu quero mais Já se foram um, dois, três, quatro, cinco carneirinhos E nem mesmo assim eu consegui dormir Tava pensando se você viesse aqui Eu ia arriscar, criar coragem e pedir Para juntar minha bagunça com seu jeito organizado Juntar o meu cuidado com seu jeito desastrado A gente vai dando um passo de cada vez E quando perceber tem cinco anos e um mês Eu aqui, você aí, meu bem, tem algo errado A gente se ajeita bem, dez metros quadrados Vou gritar que eu te amo até ficar rouco De pouco e louco, todo apaixonado, tenho pouco Eu aqui, você aí, meu bem, tem algo errado A gente se ajeita bem, dez metros quadrados Vou gritar que eu te amo até ficar rouco De pouco e louco, todo apaixonado, tenho pouco E já se foram um, dois, três, quatro, cinco carneirinhos Não, dois, três, quatro, cinco namoros Legenda Adriana Zanotto